Olha que chegou, hipnotizando, faz o movimento e todo mundo vem bailando, bailando. Ah, eu lembro. Ah, eu sei quem é. Eu não lembro o nome. Ragatanga. Ah, ragatanga. Ragatanga. Eu tava dançando, parece que é minha amiga essa música. É ragatanga, ragatanga, sei lá, como que é assim, não é? Que é rouge, não lembro. Acho que é assim que se fala. É ragatanga do Rouge. Rouge, sim. Não. A gente acabou de ouvir, você sabe, né? É só pra deixar muito claro. É tipo uma Spice Girls. Chato. Quase que é só menina. Essa coreografia é meio difícil. Tá muito rápido. É bem hesitado. A minha mãe escuta a música, então essa música quando ela tá em casa, ela coloca e a gente começa a cantar e dançar. Nunca ouvi a música. Na novela da Chiquitita já passou essa música. Eu vi elas no Faustão. Acho que foi mês passado. Eu já escutei isso. Até quando eu era criança isso era um hit. É ruim demais. É ruim demais. Parece música eletrônica. É muito legal essa dança que elas fazem. A sererê. A sererê. Não é bom não. Eu acho que essa letra, tipo, a pessoa só viu que combinava no ritmo e ela foi lá e começou a cantar. Eu me pergunto até hoje de onde tiraram essas palavras. Porque não é nenhuma palavra conhecida, eu acho. A não ser que seja em outra língua. Não sei como língua elas tão falando. Elas falam em português. A Karen, ela fez a carinha de Anja. Ela foi a irmã Fabiana. Se eu não me engano agora elas voltaram a cantar. Eu gosto muito delas, da música, né? Ah, elas dançam meio estranhas. Fica... Ah, o clipe é legal até. Parece que estão, tipo, na balada. A roupa delas é 2000. A roupa é bem diferente que elas usam. É de 1900 e... Acho que 70 em alguma coisa. Não, é uma coisa muito mais, tipo, pra você se ligar no ritmo do que na letra. Isso com certeza. Não, na letra eu não sei contar. O clipe ainda não ajuda. O fim eu gostei bastante, que tem um vento e tudo, os cabelos rolando. Não sei o nome de ninguém, mas vai que eu acerto. A primeira eu acho que é a Luciana. Fantine. A Luciano. A Fantine. Fantine. Elisa. Karen. A Karen. A Aline. A segunda eu acho que é... A Alissa. A Aline. Luciana. Karen. Eu acho que sim. É Luciana. E a Aline. Deve ser a Aline. Fantine. A Fantine. A Fantine. A terceira. Aline. Fantine. É Fantine. Aline. Tem bem cara de Luciana. A Alisa. Fantine. É, combina com ela. Karen. É a Karen. A Quarta, eu acho que é a... A Aline. A Aline. A Aline. Lissa. É a Karen. Fátima. Fantine. Ele sai. Luciana eu acho. Pode ser. Luciana. É a Luciana. E a Quinta, a Aline. Karen. A Karen. A Luciana. A Aline. A Luciana. Lissa. É a Alissa. A Liza. Eu chuto que a Alissa seria a última. Eu acho, eu chutei, eu não sei não.